Esse é o vermelho Esse é o verde, essa cor é o verde Verde, verde, verde Você sabe o nome dela em inglês Essa cor é green Esse é o azul, essa cor é o azul Azul, azul, azul Esse é o azul, essa cor é o azul Azul, azul, azul Você sabe o nome dela em inglês Essa cor é blue Esse é o amarelo, essa cor é o amarelo Amarelo, amarelo, amarelo Esse é o amarelo, essa cor é o amarelo Amarelo, amarelo, amarelo Você sabe o nome dela em inglês Essa cor é yellow Esse é o roxo, essa cor é o roxo Roxo, roxo, roxo Esse é o roxo, essa cor é o roxo Roxo, roxo, roxo Você sabe o nome dela em inglês Essa cor é purple Esse é o rosa, essa cor é o rosa Rosa, 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 rosa Esse é o rosa, essa cor é o rosa Rosa, rosa, rosa Você sabe o nome dela em inglês Essa cor é pink Esse é o laranja, essa cor é o laranja Laranja, laranja, laranja Esse é o laranja, essa cor é o laranja Laranja, laranja, laranja Você sabe o nome dela em inglês Essa cor é orange Esse é o preto, essa cor é o preto Preto, preto, preto Esse é o preto, essa cor é o preto Preto, preto, preto Você sabe o lâmida, linha ilesa Essa cor é black Esse é o marrom, essa cor é o marrom Marrom, marrom, marrom Esse é o marrom, essa cor é o marrom Marrom, marrom, marrom Você sabe o lâmida, linha ilesa Essa cor é brown Esse é o branco, essa cor é o branco, 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 branco Esse é o branco, essa cor é o branco, 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 branco Você sabe o nome da linha em lança, essa cor é white Um, dois, três, quatro, cinco Dedos, dedo vermelho, dedo vermelho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo verde, dedo verde, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo azul, dedo azul, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo amarelo, dedo amarelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo roxo, dedo roxo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Seis, sete, oito, nove, dez, vamos mudar de mãos Dedo rosa, dedo rosa, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo laranja, dedo laranja, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo preto, dedo preto, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo marrom, dedo marrom, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo branco, dedo branco, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Um, dois, três, quatro, cinco! É um ovo vermelho! Ovo surpresa, ovo surpresa, oque há dentro dele? Ovo surpresa, ovo surpresa, oque há dentro dele? Vai! 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 Uau! É um caminho de bombeiros vermelho! Um, dois, três, quatro! É um ovo azul! Ovo surpresa, ovo surpresa, oque há dentro dele? Ovo surpresa, ovo surpresa, oque há dentro dele? Vai! 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 Uau! É um carro de polícia azul! Um, dois, três! É um ovo vermelho! Ovo surpresa, ovo surpresa, oque há dentro dele? Ovo surpresa, ovo surpresa, ovo surpresa, oque há dentro dele? Vai! 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 Uau! É um olivo, ovo... É um ovo vermelho! Um, dois! É um ovo branco! O burro sorpresa, o burro sorpresa, o que há dentro dele? O burro sorpresa, o burro sorpresa, vamos ter com o pulipé! Vai! 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 Uau! É uma ambulância branca! O... é o burro verde! O burro sorpresa, o burro sorpresa, o que há dentro dele? O burro sorpresa, o burro sorpresa, vamos ter com o pulipé! Vai! 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 Uau! É um retor verde! Oh não! O lobo levou meu pirulito! Pirulito, pirulito Piru, 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 pirulito De que cor você gosta? Azul, amarelo, verde ou vermelho? Verde! Eu gosto do verde! Pirulito, pirulito Piru, piru, pirulito Oh! Está chovendo! Guarda chuva, guarda chuva Guarda, 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 guarda chuva De que cor você gosta? Azul, amarelo, verde ou vermelho? Amarelo! Eu gosto do amarelo! Guarda chuva, guarda chuva Guarda, 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 guarda chuva Balão, balão Ba-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-balão Oh não! Meu balão! De que cor você gosta? Azul, amarelo, verde ou vermelho? Azul! Yeah! Balão Balão Ba-pa-pa-pa-pa-pa-pa-balão Aba-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-